E na cozinha tem a Roberta. Saudades de você, Roberta. Faz tempo que você não tá por aqui. Roberta maravilhosa, que sempre traz uma receita sensacional pra gente. Hoje, meu Deus do céu, ela vai trazer uma receita que é pra show nacional. O que ela vai fazer pra gente? Uma bomba. Bomba! Bomba! Amo, gente. Não vou mentir pra vocês. Amo uma bomba, meu Deus do céu. É bom demais. A gente já tá aqui com os ingredientes, tá? Farinha, leite, ovos. E eu vi que... Fermento. Você vai fazer mini bombas ou uma bombona? Não, vou fazer bombona. Ah, ela vai fazer uma bombona. Bombona, bombona. Aí o pessoal, olha, Stefania, é difícil de fazer? Eu tô vendo aqui que são poucos ingredientes. Já vamos compartilhar com vocês já já. O Francisco voltou, né, minha gente? Agora ele vai compartilhar lá no Instagram também a nossa receita. É... O pessoal já tava se mexendo. Stefania, cadê a receita? Cadê a receita? Porque o rapaz aí... Ele tá aqui já já, vai compartilhar com vocês a cartela da receita. E, ó, pra você que já tá me acompanhando, anota aí. Meia xícara de leite, tá? Já compartilha. Meia xícara de leite. Um quarto de xícara de óleo é equivalente ao quê, Roberta? Um quarto de xícara de óleo. Você pega a xícarazinha, divide ela em quatro partezinhas assim. E coloca só um dessas quatro partes. Belezinha. Então é pouquinho, né? É, bem pouquinho. Dez graminhas de fermento biológico, uma colherzinha de sopa de açúcar, uma colherzinha de chá de sal, um ovo, duas xícaras de trigo e o recheio, que é aquele nosso delicioso e tradicional, queijo e presunto. Ih, é o mais gostoso. Ai, gente, muito bom, bomba, né? Roberto, tô achando que vai dar briga, porque todo mundo vai querer bomba aqui hoje, viu? Todo mundo vai querer que não é bomba. Gente... Bom, e como começa, Roberta? A gente vai começar colocando todos os ingredientes molhados. Ovo. Ovo. Óleo. Óleo. Leite. O leite. Tudo junto mesmo? Tudo junto. A gente dá uma misturadinha. Aham. Só pra dar uma misturadinha mesmo, coloca o fermento e o açúcar. Açúcar e fermento, né? Açúcar. Ó, gente, fermento biológico você encontra. Fermento biológico, tá, gente? Pra pão, aquele chamado de fermento pra pão. Que é pra sua bombinha crescer e ficar gostosa. Se for aquele fermento pra bolo, não funciona, tá bom? Pronto. Mas, ó, a boa notícia é que o fermento biológico você encontra lá no Ferreira Supermercado, viu? E você já pode pedir... Ah, você falou que tem todos os ingredientes, tá faltando só o fermento biológico. Beleza, não tem problema não. Pede aí no nosso delivery, 9480-9936, tá bom? 9480-9936, pede no delivery que a gente já deixa aí na sua casa pra você fazer a nossa receita do dia. Criançada tá de férias, já fica uma excelente opção pra você fazer pros seus filhos, fazer junto com seus filhos, né? Porque férias, minha gente, a gente tem que inventar de tudo junto com as crianças, né? Então, no Ferreira Supermercado você vai encontrar muitas delicinhas pra você compartilhar nas férias da criançada, viu, minha gente? Então vai lá, ir pro supermercado, pra mim é um passeio, então já pode ir com a criançada também pro supermercado. E sem contar que a magia do Natal já começou no Ferreira Supermercado e você pode preparar aí e celebrar muito, com muita economia e praticidade. Nessa terça-feira a gente separou pra você que é a terça da carne, você sabe que tem promoção. Tem carne na rola bovina? R$23,98. Cadê? Coloca aí. Linguiça toscana, aurora, suína, pra churrasco, quanto? R$17,98. Hum, churrasquinho. A gente já compra, já deixa separado aí pro final do ano que já tá chegando. Peito de frango? R$15,98. Tem fígado bovino, coração bovino? R$10,98 também. Salsicha hot... Ó, salsicha pra criançada, hot dog pra criançada? Pode, não deve faltar também não. R$12,98. Tem colchão mole bovino? R$34,98. Coxa mole é ótimo pra você também fazer carne moída, pra fazer um caldinho, pra fazer também aí o cachorro quente da criançada. E ó, não esquece que você, cliente Clube Ferreira, pode ainda ter muito mais descontos e muito mais promoção aí. Aponta a câmera pra esse QR Code que tá aparecendo. Ou então, você vai lá na loja de aplicativos do seu celular, já baixa lá Ferreira Supermercados pra você acompanhar, claro, promoções, preço baixo, sempre sendo compartilhadas com você, viu gente? Adoro! Adoro promoção. Eu amo promoção. Eu vou quase todos os dias no supermercado porque eu vou nos dias na promoção. Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Quem não. Principalmente você aí. Como é que tá o atípico? O atípico tá bem. A gente tá fechado por alguns probleminhas, mas a gente retorna em janeiro. Ah, vai retornar em janeiro? É. Oba! Bora lá. Pronto, gente. Já misturamos todos os ingredientes aqui. Os molhados, o fermento, o açúcar e o sal. Agora a gente vai colocar a farinha de trigo aos poucos, tá bom? A gente vai colocar e vai misturando. E vai misturando. Aqui, gente, a gente vai misturando, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que colocar a mão na massa. Literalmente, né, Elberto? Literalmente. A gente vai ter que colocar a mão na massa. E, Elberto, tô vendo que essa receita aí só vai dar pra fazer uma bomba? Não, essa receita dá pra fazer seis bombas grandes, tá bom? Por quê? Porque a massa vai crescer. A massa cresce, né? Vai. Ah, então tá. Gente, ó, vai misturando e depois você coloca a mão na massa. Coloca a mão na massa. E aí quando a massa estiver bem lisinha, você vai deixar ela descansando por meia hora. Meia horinha, né? Meia hora. Então tá, então mistura aí. Cadê a nossa massa? Olha aí. Menina, olha o tamanzão que fica. Esse cresce bastante. Aqui, essa massa, você vai dividir ela agora em seis pedacinhos. Aham. Pega. Ó, eu quero te dizer que eu quero uma bomba bem recheada. Vou botar bem recheio. Por favor. Aqui tem só um pouquinho, mas ali tem mais, gente. Ah, tá bom. Tá? Que bomba recheada é uma delícia. Você vai tirar, vai dividir ela em seis pedacinhos. Seis pedacinhos. Vai abrir na mão mesmo, tá, gente? Não tem segredo, não. Abre na mão. Olha aí. Vai abrindo. Bota o recheio. Arrocha de recheio, tá? Arrocha de recheio. Não. É negócio de recheio. Negócio de miserê não dá. Não dá. Quero miserê, não. Bota bastante recheio. Mas abre mais também, né? Vai abrindo a massa, né? É, vai abrindo, vai colocando. Arrasa aí no recheio. Se vocês querem um pouco recheio, muito recheio. Faz por menino uma bombinha. Me diz assim, ó. Cristãozinha assim. Por menino ali, né? Cadê nossa bomba? Olha só. Gente, hoje teve bomba na nossa receita do dia. Que delícia. Depois a gente mostra pra vocês como ficou ela assada, tá? Um beijo, meus amores. Amanhã a gente volta com mais Bom Demais pra vocês. Um beijo, meus amores. Um beijo. E aí E aí